MÚSICA E aqui vem o time da Inter com o Velaço e lá pela direita Partiu, narinho de fundo, ganhou, cruzou para a partida GOOOOOOOL Eu nunca vou esquecer desse campeonato paulista De ver o Leão ganhando de grandes times Do gol que o Oliveira marcou em Bragança Da vitória da Inter sobre a ponte preta de virada Da vitória da Arena Corinthians Eu nunca vou esquecer o limerão votado Do show da torcida do início ao fim As crianças entrando no campo O incentivo ao time Dois golaços de feita branca É impossível esquecer a emoção que tivemos durante os jogos O mascote animando a torcida Jamais vou esquecer dos pontos conquistados Não tem como esquecer esses momentos E o campeonato ainda não acabou Ou seja, teremos mais lembranças O mais importante é que jamais esqueceremos a paixão que sentimos pelo Leão Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Vai Leão! Ainda não se inscreveu no canal? Não perca tempo! Corra se inscrever! Rumo aos 3 mil inscritos! Tchau! 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 Tchau!